Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TecPix! O tema de hoje é psicologia positiva. O que é psicologia positiva? O que ela come? De onde veio? Ela é a arte de você ser uma pessoa mais positiva, feliz, sorvidente, boba, alegre na vida? Não! Psicologia positiva é uma área dentro da ciência do comportamento que nasceu recentemente, acho que foi lá na década de 90 que começou os primeiros burburinhos. O grande fundador da psicologia positiva é um carinha chamado Martin Seligman. E entender de onde veio a psicologia positiva pode nos ajudar a entender o que diabo é psicologia positiva. Martin Seligman é um cientista e psicoterapeuta, bambambam, lá nos Estados Unidos. Ele já foi o cabeça de várias pesquisas importantes, ele presidiu durante, sei lá em quantos anos, a APA, American Psychological Association. Então, assim, o cara é um fodão, muito bem. Um belo dia, sei lá, ele vai estar tomando uma cerveja no bar com os amigos, ele se toca de uma coisa. Que embora a gente, né, nós enquanto psicólogos ou profissionais do mundo psi, seja psicólogo, psiquiatra, enfim. O pessoal que estuda comportamento humano e saúde humana, a gente fala que a gente está trabalhando com saúde mental. Só que o que a gente mais estuda e trabalha é com doenças, transtornos mentais, transtornos de humor. E foi aí que ele teve uma sacada, ele falou, cara, espera um pouquinho. A gente sabe hoje muito sobre depressão, sobre transtornos psicóticos, sobre ansiedade, enfim. Isso já está relativamente bem documentado, já existem protocolos com respaldo científico de eficácia para a maioria desses transtornos. A gente sabe como reduzir essa sintomatologia. Check. Só que a gente não sabe nada sobre felicidade. A gente não sabe nada sobre bem-estar, sobre entusiasmo, sobre fazer a vida valer a pena. Ele usa uma escala que eu acho muito interessante, está em um dos primeiros livros dele, que ele fala assim, imagina que eu tenho uma escala de menos 7 a mais 7. Eu não sei porque ele escolheu 7, mas enfim. Então você tem lá uma pessoa muito deprimida que está a menos 6. Hoje, com um bom trabalho, com um bom afim, com uma coisa tipo, né, Master Jedi, você consegue trazer essa pessoa para um menos 3, para um 0. Veja, se eu estava lá no menos 7, eu ia para um 0, eu estou muito melhor. Mas ninguém quer ter uma vida 0, eu quero ter uma vida mais 3, mais 4, mais 7. E aí ele joga a questão. E o que é isso? O que seria uma vida mais 7? O que seria uma vida, sei lá, plena de felicidade, de realização? E aí que ele começa uma série de estudos, ele ganha umas verbas bem gordas. Quando eu falo gordas, são alguns, muitos, várias, dezenas de milhões dos Estados Unidos. Porque fazer pesquisa lá e ter contatos é tudo de bom. E ele começa a fazer um estudo. Gente, o resumo do resumo do resumo. Ele começa a pegar um monte de estudante, eu brinco que é mão de obra escrava, provavelmente o pessoal de mestrado e doutorado, com essa verba, e eles começam a fazer primeiro um levantamento de todas as culturas e tempos diferentes, vai desde os filósofos gregos, os samurais, as questões religiosas, eles fazem um levantamento de muitos anos, de tudo que se escreveu e se entende por felicidade. E aí fazendo toda uma meta-análise, tem todo mais, assim, métodos dentro da ciência de estudo de material mais qualitativo, que eles chegaram a um resumão de seis principais princípios ou valores humanos relacionados com felicidade. E aí eu vou colar aqui, porque eu nunca consigo decorar, porque eu tenho problema com a mão. Olha a minha cola aqui, bonita. Contei, Bruno, contei. Primeiro, sabedoria e conhecimento. Segundo, coragem. Terceiro, não é ordem de importância não, tá gente? É a ordem que eu escrevi aqui. Amor e humanidade, justiça, moderação ou temperança, galera do tarot pira, espiritualidade e transcendência. Esses seis valores, eles encontraram em praticamente todas as culturas, escritos, enfim, e tempos. Claro que com algumas diferenças, né? Mas, basicamente, esses princípios sempre, sempre, sempre voltavam. Bom, e aí, através de todo o paranauê da ciência, eles conseguiram chegar no que eles chamam de 24 forças humanas. O que é isso? Esses princípios, esses seis princípios, esses seis valores, eles se subdividem. Por quê? Veja, o que, de repente, era coragem, sei lá, para Platão, é diferente do que era coragem para um samurai. Então, eles refinam um pouco esses valores gerais e chegam nessas 24 forças humanas. E o que o Seligman e toda a equipe de estudo, o que eles começaram a perceber? Bem, essas 24 forças humanas, meio que todo mundo tem. Só que algumas forças são mais fortes em algumas pessoas, outras forças são mais fortes em outras. Então, o cara, ele conseguiu elaborar um teste que faz com que você consiga saber quais são as suas forças mais fortes. Esse teste está gratuito na internet, foi traduzido por português no mestrado de uma menina, que, obviamente, eu esqueci o nome, lá do Rio Grande do Sul. Teve um congresso que o Seligman veio para o Brasil no Rio de Janeiro há 1900 bolinha e aí ela mostrou, não faz tanto tempo, acho que foi em 2012, 13, sei lá. Dá o link no descritivo, o site está em inglês, mas na hora que você chega para você colocar os seus dados, você pode colocar português e Brasil. E ele vai vir à lista dos 24 na sua ordem. Tá, Nini, para que serve essa informação? Primeiro que é legal saber quais são as suas forças mais fortes, mas vamos para a utilidade da coisa. O que o Seligman percebeu? Que se você consegue construir o seu dia, a sua rotina, em cima das suas forças, o índice de felicidade, ou que atualmente ele chama de bem-estar, aumenta consideravelmente. Então eu posso dar um exemplo pessoal. Dentre das minhas 5, 6, 7 forças principais, as três primeiras, mais ou menos, eram humor, criatividade e generosidade. Se eu conseguir, no meu trabalho, no meu dia a dia, na forma de educar o meu filho, na forma de construir relacionamentos, ter essas três características, tem mais, mas eu vou ficar nessas três, eu tendo a ter uma vida mais feliz. E eu percebi isso, teve uma época que eu trabalhei em um lugar que ele era um pouco engessado. E eu via que eu estava me frustrando, porque eu adoro quando eu vou dar aula fazer piadinha, a maioria delas são péssimas, mas piada ruim é que piada boa. De inventar aulas diferentes, de fazer uma sacada diferente, eu gosto disso. Isso flui para mim naturalmente. Se eu não puder fazer isso, fica truncado, não flui tão fácil. A minha, eu brinco, força menos forte, ou talvez a minha fraqueza, que seriam os últimos lá da lista dos 24, uma delas é, por exemplo, ah, eu não lembro agora exatamente o nome, mas está relacionado à diligência, a de você conseguir cumprir prazos e ir até o final. Não é à toa que eu sou uma procrastinadora em reabilitação, porque de fato é só uma fraqueza minha. O Seligman, como muitos outros autores, ele sugere que, ao invés de você perder tanto tempo corrigindo defeitos seus, invista esse tempo conhecendo as tuas qualidades, desenvolvendo elas no nível top prime, porque isso vai aumentar o teu bem-estar e vai fazer com que você consiga desenvolver competências e o seu diferencial. Então, esse é o primeiro ponto. A psicologia positiva, ela vem a favor das qualidades humanas, do desenvolvimento de potencialidades, relacionando isso com o bem-estar. Existe uma série de livros, de atividades práticas que você pode estar fazendo pra estar aumentando. Pra quem, por exemplo, se quem for estudar a teoria, vai perceber que ela tem dois grandes momentos, né? Ela tem o fundamento dela, que é com o livro A Felicidade Autêntica, onde ele dizia que a felicidade estava basicamente em três fatores. Em você ter uma vida engajada, ou seja, você está muito trabalhando em cima de algo, uma vida com sentido, você tem um sentido significado, uma ideia de missão, e você tem emoções positivas, você tem prazer. Esses três pontos eram responsáveis. nos últimos anos, o Seligman, ele aprimorou a teoria dele, ele incluiu mais dois fatores, que seria você manter relações positivas, então a ideia de você se manter conectado com outras pessoas é fundamental pro bem-estar. Parênteses, não é à toa que esse ódio ao individualismo na sociedade mais ocidental, leva a tantos problemas emocionais, essa sensação de solidão que corrói. Fecha parênteses. Então, essa questão das relações positivas, e também o senso de realização. Sabe aquele meme do menino que faz assim, yes, que depois a gente descobriu que ele está comendo areia? Pra mim, é a descrição perfeita do sentido de realização. É quando você tem um prazer, você se sente muito bem, te dá uma sensação de bem-estar, quando você, yes, consegue fazer algo que pra você foi um desafio. Então, quando a gente fala em psicologia positiva, quando a gente fala numa psicoterapia, num coaching mais relacionado à psicologia positiva, não tem a ver assim, ai, como você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque felicidade está muito mais relacionada ao estado mental com todas essas variáveis. Eu posso estar vivendo uma super crise na minha vida, eu posso estar num momento mais triste, mas é muito louco esse paradoxo, mas eu também, mas eu estou feliz, eu estou conseguindo tirar a... vamos colocar assim, o tesouro dessa tragédia. Estou conseguindo tirar alguma lição disso. Eu estou conseguindo me sentir conectado, amparado por pessoas, eu acabo me sentindo bem mesmo no momento de tensão. Então, pra quem achou interessante, quer descobrir as próprias forças pessoais, faz o teste, eu acredito que de 10 a 15 minutos você termina, pra você descobrir as suas principais forças e avalia formas de conseguir incluí-las no seu dia a dia. Esse é um ponto. Um outro ponto que está fundamentalmente relacionado ao bem-estar, que é a parte de, vamos botar lá, engajamento, eu estar engajada nas minhas ações, eu ter um sentido e uma missão do pra que eu estou fazendo isso, eu ter emoções positivas, eu ter prazer, eu ter relacionamentos significativos, seja afetivo, seja de amizades, e eu ter uma sensação de realização, de que, yes, consegui fazer. Esses dois pontos estão hoje comprovados cientificamente que eles são responsáveis pelo aumento e manutenção do nosso bem-estar. E por que bem-estar é importante? Gente, aí eu faria mais um vídeo de outros 10 minutos, relacionado a, inclusive, dados de saúde, o quanto que o otimismo e a felicidade impactam na saúde e o pessimismo igualmente, mas ele fica pra um outro vídeo. Então fica aqui essa ideia de você focar mais no positivo, nas suas habilidades, na qualidade, de você estar se engajando nas suas atividades com sentido, com propósito, também tendo ações de prazer e sempre se conectando com o outro, tendo essa sensação de realização. Isso pode ser aprendido, isso pode ser desenvolvido. Ok? Espero que você tenha gostado. Se você achou interessante, comenta, curte, compartilha, se inscreve no canal. Se achou bacana, compartilha nas redes sociais, Facebooks da vida, marca algum amigo seu, alguma amiga sua que pode te ajudar. Vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem outro vídeo. Um grande beijo!